Olá, bom dia, senhoras e senhores, eu vim falar da senhora que não está a falar. Vou começar a se perguntar em Portugal, onde é que devemos encontrar carrafas e lábios? Devemos encontrá-las à frente em supermercados, em bares, em restaurantes, em cafés ou festelegados. O problema é que, depois de serem usadas as carrafas e lábios, acabam por aparecer nos canseiros e ruas, nos parques de destrinamento, nos jardins, nos parques infantis, nos monumentos, em bar alto, nas parágrafas do Abocado e em praias profissionais. E ainda nas matas, à palco do tribunal, em passeios pedestres, em sofobias, em certas estradas, nas florestas, nas dunas, nas montanhas, nos rios, nas praias. E aqui no Rio de Janeiro, 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 no Rio de Janeiro. Exatamente, está em todo lado. Portanto, vocês gostam de ver carrafas e lábios espalhadas por todo lado? Eu também não. Então decidi também começar a limpar as praias, como ao que forro. Só que há um problema, porque, por mais que a dar postura livre, elas vão acontecer para a postura. Deve ainda nascer, deve ser um ponteiro, não deve ser um ponteiro. Então, como é que se resolve este problema? Bom, se as garrafas e lábios valessem de dinheiro, eu tenho a certeza de que poucas pessoas as atirariam postura. Isto, basicamente, consegue-se fazer com uma política de tarrafo preparável. Uma política de tarrafo preparável não é mais do que a imposição de que todas as garrafas, mesmas de plástico e latas, tenham tarrafo preparável. Tarrafo preparável, ou tarrafo tornável, ou tenham depósito, ou tenham vacilante, é tudo sinónimos para uma política em que qualquer tarrafo pode ser entregue num determinado símbolo e nós conseguimos recuperar o dinheiro dessas tarrafas. Com uma política destas, quem que lhe tiver dinheiro, portanto, quem quiser mandar as tarrafas para o chão, lhes tiver dinheiro, mas, por outro lado, quem limpa é recompensado. Existe uma história muito famosa, que podem procurar na internet, que ocorreu na Alemanha, a ser de ligar no público. Basicamente, esse senhor perdeu a casa, perdeu o emprego e ele venceu a pobreza, apanhando catástrofos com tarrafo preparável. Ele até escreveu um livro, se vocês quiserem pesquisar na internet, encontrou-o facilmente. Acho que tem que saber falar a mim. Bom, a tarrafo preparável não é uma ideia minha. A tarrafo preparável funciona com resultados aprovados em 23 países, 12 deles são na Europa, nos Estados Unidos, no Estado de Aragona existe desde 1971. Portanto, basicamente, isto é implementado da seguinte forma, são colocadas máquinas, em locais públicos ou supermercados, onde as pessoas depositam as tarrafas e latas, de acordo com o material, portanto, no pesquisador e físico correspondente, e depois recebem um talão de desconto na loja, ou então mesmo o dinheiro. A vantagem da tarrafo preparável, paisagens mais limpos, obviamente, protege os animais da mistura de plásticos, que se vão degradando na natureza e intoxica os animais, quando eles acabam no nosso prato. Reduz as importações de petróleo. Não sei se vocês têm ideia, mas, para fazer uma graça de plástico, disto também é preciso esta quantidade de petróleo. Considendo que Portugal não produz petróleo, e que o petróleo é caro, isto teria grande impacto económico, não especificar os mais produtos de tarrafo preparável. A tarrafo preparada torna os produtos mais graves para o consumidor, claro está, para o consumidor que não manda as grafas para o chão, não é? E vocês podem se perguntar isto já hoje. Se forem ao continente, vocês verificam que o preço por litro de cerveja, de uma cerveja embalada em grafas paracoparável é 24% mais barato do que em grafas estar a perdida. Isto porquê? Porque a grafa paga-se. Neste caso, na grafa custa 24% da cerveja que nós estamos a comprar. Fomenta a reciclagem, uma vez que as pessoas, já passei o meu tempo, aquilo, que é diferente. Felicita à reciclagem e torna um processo de separação de materiais mais eficazes. Em vez de ir em tudo ao longo para o écopone e depois ser separado, muita vezes por processo manuais, os materiais são entregues de maneira mais organizada, isto facilita e torna o processo de reciclagem muito mais barato e muito mais eficazes. E reduz o risco de incêndios causados pelo efecto lúper. Isto é causado que durar trovidos que irão ao incêndio do sol para na terrestre com o incêndio. Portanto, é por causa de nós só precisamos de visitação como já foi criada em outros países e, para o conseguido, eu peço que se juntem a nós em estar preparado ao contrário.